E agora vamos de Copa Verde, este jogo num jogo de 5 gols, o Luverdense venceu o Tocantinópolis no jogo de volta da primeira fase e se classificou para a segunda. O Luverdense recebeu o Tocantinópolis no passo das emas, Daniel fez o primeiro aos 7 minutos. Aos 29, o time de Tocantins empatou, o Alisson cobrou escanteio e o Júnior para a Ibana com a chuta forte para o fundo das redes. Aos 34, o Simão levou o cartão vermelho, o Luverdense ficou com 10 em campo, mas não desanimou. Aos 43, Raphinha chuta forte e faz 2 a 1. No segundo tempo, aos 7 minutos, a zaga no Tocantinópolis fez pênalti, Luquian cobra e faz o terceiro do leque. Aos 22, o atacante Ciro é expulso depois de 5 minutos em campo. Aos 26, em jogada pela esquerda, Maranhão lança e Fabinho faz o segundo no Tocantinópolis. Placar final, Luverdense 3, Tocantinópolis 2.